Eu comecei sendo o setorista do Santos em 2006, daí eu cobri o Santos com aquele time do Zé Roberto, time do Luxemburgo que chegou à semifinal da Libertadores e tal. A partir de 2007 eu fui para o Palmeiras, aí 7-8, Luxemburgo me perseguiu, né? Foi até o Palmeiras, foi... Cara, era um time maço que tinha o... Diego Souza, Alex Mineiro, Valdívia, o Denilson, era sensacional, foi campeão paulista em 2008 em cima da Ponte Preta. E aí, cara, eu estava em 2008 lá de boa, cobrindo o Palmeiras, sossegado. Aí eu recebo uma ligação no dia 15 de dezembro de 2008. Era um colega meu lá da rádio que ele cobria o Corinthians. Ele falou, cara, eu não vou mais poder cobrir o Corinthians. E daí? E aí que você é que vai cobrir. Eu falei, não, como assim? Eu vou cobrir o Corinthians, tal. O Corinthians é na PQP, né? Eu moro em Barueri, velho. O Corinthians é... Nossa! É, daí ele falou, amanhã tem a apresentação do Ronaldo. Eu falei, hã? Daí eu comecei nesse dia, cara. Foi meu primeiro dia de Corinthians, foi a apresentação do Ronaldo de 16 de dezembro de 2008. É legal, é legal, mas foi tipo um... É o que eu falo, assim, você cobrir o Corinthians, cara, é você ter um caminhão nos seus ombros o tempo inteiro. Porque é um clube, com todo respeito aos outros, que tem muita informação, tem muita coisa o tempo inteiro. Não para, é gigante. A gente tem que escolher a informação que a gente dá. Porque às vezes a gente tem dois, três, quatro minutos de boletim e não cabe. Simplesmente não cabe. Então você tem que falar, o que é que eu vou deixar fora? Eu trabalhei com o mestre Joaré Soares, que trabalhou lá, trabalhei na Record com ele, né? Uma época que eu trabalhei na Rádio Record. E ele falava, no Corinthians uma novidade por dia, qual a de hoje? Porque tem uma novidade, aliás, duas, três, quatro novidades por dia. Então de lá pra cá eu tô... Hoje já é mais tranquilo que já acostumei, né? Mas de lá pra cá a gente tá levando essa de Corinthians aí, daí de 2009. Finalzinho de 2008 pra 2009. Ele pegou exatamente a virada de chave, né? É, quando chegou o Ronaldo. Quando chegou o Ronaldo, aí muda CT, muda... Enfim, muda tudo. Cai pro Tolima. Você tava no jogo, Tolima? Tava, tava lá. Em Baguê, na Colômbia. E como que é, assim, a rotina do setorista, no seu caso, com o Corinthians? Como é que é? Cara, antes da pandemia e depois da pandemia, né? Antes da pandemia eram treinos. A gente ia pra treino, entrevistava jogador, entrevistava treinador diariamente. Eu vivia no CT Joaquim Grava, né? Cheguei a pegar o Corinthians antes do CT, que foi no começo da era Ronaldo, que treinavam no Parque São Jorge. Aí eu ia lá pra Fazendinha, né? Que é o estádio lá do Parque São Jorge. Então, o dia, basicamente, era lá dentro do CT. E depois da pandemia, cara, é WhatsApp, é ligação, é o tempo inteiro em contato com alguém, em contato com uma, duas, três, quatro pessoas, pegando informação. E a gente fala muito mais de bastidores, hoje em dia, porque a gente não tem, a gente não vê o time treinando, né? Às vezes até o técnico reclama, né? Pô, você perguntou porque aquele cara não jogou, você não sabe. Claro que a gente não sabe, a gente tá no treino, né? Mas, enfim, foi uma escolha dos clubes, foi uma escolha das emissoras também, que não brigaram pra que isso não voltasse, né? Os treinos e as coisas ao vivo. Então, todo mundo meio que se acomodou e os repórteres tiveram que se acomodar também. Então, a vida hoje é você se informar através do telefone, daquilo que você tem aí à disposição. E no dia do jogo? Aí você vai em todo jogo que a Corinthians faz? Hoje, dentro de São Paulo. Até um tempo atrás, eu ia em todos os jogos, dentro e fora, na Argentina, na Nova Zelândia, na Lua, onde fosse, a gente ia nos jogos. Hoje em dia, as emissoras de televisão e de rádio resolveram também só enviar pra jogos em São Paulo. Então, se o jogo é na Neoquímica Arena, eu vou, o jogo hoje, por exemplo, é na Argentina, eu faço lá da rádio. Porque é questão de custo isso? É. E você ia sozinho? Ou tinha mais gente que ia da rádio? Eu ia sozinho. Sozinho. Ia sozinho. É, e olha que é um custo até mais baixo que TV, né? Geralmente, TV vai mostrar as pessoas, porque vai produtor, câmera ainda. É que tem que filmar, né? Exato. Não, porque rádio você acaba contratando um operador local, ou você mesmo vai com o equipamento. Eu viajei várias vezes, eu e o equipamento, sem cabine, sem nada. Chegava lá, tinha que me virar, tinha que arrumar uma cabine. Mas, por exemplo, na Libertadores 2012, eu fui em todos os jogos dentro e fora de São Paulo. Acho que eu fui o único, se eu não me engano, repórter em todos os jogos da Libertadores dentro e fora, contando com o Mundial no Japão. Libertadores e Mundial em todos os jogos que houve. Eu acho que eu fui o único repórter em logo. Eu acho que eu fui o único repórter em logo.